E aí meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorpion, bem-vindos para mais um vídeo Pessoal, esse aqui é um videozinho de serviços, porque, bom, esse dia daqui é pra ter umas lives e tal Mas não tá rolando, porque vocês sabem que eu estou em São Paulo, não é minha cidade de Natal Então eu tô ali em São Paulo, nesse momento, isso aqui é o marco do passado O Scorpion do futuro tá lá na frente, tá lá na BGS Brasil Game Show Se você quiser, vai lá no meu Instagram, se você quer ver tudo sobre BGS, vai no meu Instagram Que eu tô gravando vários stories, se você tá na BGS e você quer saber onde é que eu estou Vai no meu Instagram também, arroba ScorpionOficial, que eu tô mostrando tudo lá nos meus stories Beleza, galera? Então, manos, sem mais delonga, vamos fazer servicinho E comenta se vocês estão gostando desses serviços, que esse aqui é juntamente com a gang mercenária Eu não sei se vocês estão gostando, mas é pra estar Então, 3, 2, 1, bora! Eu acho que é o mesmo time de todos, né? Do começo ao fim Ah, é verdade Eles equilibraram agora Olha o favelão, olha o favelão Bora, bora! Oh, meu Deus Bora, espartanos, vambora espartanos Espartanos Não pode esparar os bagulho não, velho Já explodiu Isso aí é a nossa arma secreta, cara Mas daí, nossa Ai, tô tirando em mim, tô disparando em mim Praticamente Nossa Toda vez, velho Eu foco em pegar a arma primeiro, rapaz Primeiro eu vou pegar a arma, depois eu brinco Puxa, eu tô de machado aqui, que merda? Mano, o pistola vai ser difícil Tá bom, velho Eu tô em troca de tiro aqui Ah, tem que fazer... Como aí, moleque? Ó, ó Foi mal o TJ Foi mal o TJ Foi mal o TJ Entra aí, entra aí Entra aí Socorro Eita, porra Ai, meu Deus Ah, velho Tá com essa porra de... 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 blindar pra dentro Alô, velho Mano, eu tô em treta aqui com o cara, velho Eu tô sem... eu tô sem munição, velho Eu tô sem munição Eu também Ah, me matou, rapaz Ele tá tudo... tudo atrás de mod aqui, velho Ah, velho O cara tá com o cara, tá com o... Menos 1 Ah, rapaz, o TJ tomou tiro e não morreu Ah, qual é a Leste? Se eu tivesse com a... com a... com a... com a dor, esse aqui seria diferente É aqui, o cara aqui, viado Calma, calma, moleque Oi, teu amigão aqui Tomou na lata Toma, ô, ô Otário, otário O cara vem apelar com o bagulho e tomou, velho Desliga esse hack aí, o lixo Ô TJ, TJ Sobe em cima do... do bagulho pra você... pra você não ser atingido pelo... pelo... pelo carrão lá, blindado Não, eu matei o cara do blindado Ah, matou? Nossa senhora Olha o que eu vou fazer, mano Nossa Eu peguei a Karen Herbal Caralho, aquela com a... com a minigun em cima, velho Não, eu caí Burrão, mano Ué, eu buguei, velho Ah, eu buguei, mano Ah, fio, velho Caralho, tem uma... uma caminhonete bugada ali, velho Ah, mano, ô, eu só tenho machado, velho Tô tipo zumbi atrás de uma oreca aqui Nossa Não Caralho, velho Vai, ô, eu peguei lá em cima, vai cair lá de cima, viado Moré que tá lá em cima, viado Ele tá lá em cima na Karen Heavy Karen Heavy, mano Karen pesada Calvin e Harry, vamos embora Oh, alguém quer dizer que você ia dar um suportezinho aqui Uma hora é que tá em cima da Kelvin Klein Ai, tão batendo aqui, doido Ah, tá de 12 ali, cara Caralho, agora fodeu, viado Meu Deus, só o tamanho disso daí Atropela não, mano Porra Batei o amigão do Duque Vai Duque, agora é sua vez Vem Duque, sai daí Duque Sai daí Duque, sai daí Sai da taruga Agora sim, agora sim Oi Duque Ah não, tô sem munição Mano, não é possível Ui Nossa Tá mostrando ali o cara Não tem munição Tomou Ô Marek, sai daí Toma, sai aqui Ah, para, tem jeito, não caiu Olha o Bull, tacando fogo em mim Cadê, cadê Ah, tem jeito, tá subindo Para de atirar em mim Pera, eu tô farmando munição Você tá o quê? Tá onde? Como assim, pô? Farmando munição, é forte Rapaz, eu acho que tu não tá, tu não tá A gente não tem time então, doidão Boa, Marek Mas para, Marek Eu escutei machado, mano Toma Ah, bateu cara no machado Socorro Sai Nossa Tô vivo Vocês escutaram, bateu Marek Eu tropezei aqui, mano Pera aí Duque Hã? Eu não Sai daí de dentro Morto Ai não Para que esse certuno morreu, viado Porra Ah não, viado Esse cara tá com raquinha de vez em quando Mano, tem só um machado, velho Tem só um machado Não, não, viado É, é Vou apertar start e botar para expulsar E aí, é E aí, meu cara Meu Deus, tá vindo um monstro aqui, vou aqui em cima de mim Mano, cadê o... Ah, mano, eu tropecei, mano Ah, trolou, velho Socorro Ih, consegui uma arma Ih, consegui uma arma Não tem nada, velho Não tem nada para poder ir lá, velho Mano, olha isso, velho Socorro Me tira daqui, Jesus Deus Me ajude Me ajude Socorro Ai, meu Deus Não, inferno Morto, viva Galera, melhor a gente aceitar essa rota, velho É o quê? A rota A rota A rota? Moreca, você vai morrer, moreca Ih, matei uma oreca Mano, mano Matou uma oreca? Matei O cara morou um suporte aqui, dois Os caras tem que ficar aqui Quem matou uma oreca? Eu matei o Scorpion, mano Scorpion, né? Boa, boa, moleque Ah, tô tirando em mim Morex, você tá paradinho lá E nós estamos no meio do fogo cruzado No machadinho, rapaz No machadinho Morreu Tira o TJ lá em cima Ai, para de atirar em mim Tira no Scorpion Agora eu não vacilar, mano Agora eu não vacilar, mano Ah, velho Ah, mano, sai daí, Duque Sai daí, Duque Sai daí, Duque Me ajuda, galera Me ajuda O Duque não Acertou, deixa tudo Nada, pô Eu que domino aqui esse jogo Eu vambora Eu vou dominar essa bagaça Tô tirando em mim Bora, vambora Cai, não morre Vou dominar Vá, dominância Mano, eu matei o mesmo cara no machadinho umas três vezes Sob, 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 sob Ae, mano Agora esse carro é meu Valeu, Duque Cê tá muito ferrado, Duque Cê tá muito ferrado Cê tá muito ferrado Cê tá muito ferrado Que eu vou muito... Ae, ganhou, ganhou Foi boa, foi boa Foi boa, foi boa Marcosos Claro que ele reves Para, mano Tô vendo, Scorpion Que eu tô ferrado Trovou, véi Nunca acreditou aí, ó Cadê? Cê tá muito ferrado